Aí beleza, seja bem-vindo ao canal Tijolalado, que no caso não é Tijolalado mais porque sem querer eu fiz uma burrice de ter mudado o nome Mas vai voltar a ser Tijolalado no futuro, daqui em 6 meses que aí pode trocar o nome de novo Eu queria estar mostrando aqui a vocês esse barco aqui que eu fiz Na verdade ainda estou fazendo, ainda vou terminar E é o seguinte, eu queria estar ensinando a vocês a fazer esse barco Mas primeiramente eu tenho que terminar esse aqui né, porque ainda está precisando aqui fazer as velas Eu estava até meio torto ele, porque ele estava parado um tempinho ali E eu estava fazendo ele assim como hobby, eu não estava fazendo ele assim direto Eu estava fazendo um pouquinho dele de cada dia E passou-se umas duas semanas eu tentando fazer ele e tal E eu acabei nem terminando porque eu comecei a trabalhar e aí não tive muito tempo Mas eu vou voltar a fazer ele e terminar de fazer ele E é o seguinte, se você quiser aprender a fazer esse barco aqui Eu vou estar ensinando A fazer esse barco, mas se você quiser aprender a fazer assim né Aí você faz o seguinte Você deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal E pede aí nos comentários por favor Se acontecer de ter muita gente pedindo Ou sei lá, alguma coisa, não precisa ser nem de outras pessoas não Mas deixa o like aí no vídeo E se inscreve aí no canal que eu vou estar ensinando a fazer Aí daqui a um tempo eu vou estar terminando isso daqui E vai dar tudo certo aí pra nós estar aprendendo junto aí a fazer um barco Os dois eram que nem esse Tá ficando bem legal Olha só Os canhão e tal Aqui esse negócio aqui ia ser o... É porque tem a âncora né Que fica mais ou menos aqui no barco Que cai na água Isso aqui é aquele negócio que fica acordando Porque ele gira pra ela poder subir e descer e tal Aí tem os canhão Tem aqui a vela né Que ainda falta botar algumas coisas aqui Aí tem... Peraí 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 meu Deus do céu Peraí Peraí Isso aqui Peraí bem daqui ó E lá é minha irmã fazendo zoada Mas não vai me impedir de gravar esse vídeo Que eu sou determinado É... Aí eu botei algumas coisas aqui dentro Cadeira Mesa Minha irmã escolhe a banda da minha mãe É... Cadeira ali ó Se vocês verem tem cadeira bem ali ó Tá bem legal Cadeira Tem uma mesinha bem ali E do outro lado também tem Peraí Deixa eu virar aqui Aqui não dá pra ver Bota aqui mais na luz Não dá não Mas também tem umas cadeiras ali E umas mesmas coisas lá por dentro que eu fiz Aí aqui tem o... Eu acho que é leme o nome disso aqui Vai timão Não é timão, timão Leme e alguma coisa a ver com as velas eu acho Aí tem o leme aqui ó Aqui eu vou fazer duas janelas Que essa parte aqui que é complicada Que eu fiz aqui Fui fazendo E tá que deu certo Aqui a proa né Que eu acho que o nome disso que é proa Essa parte aqui de baixo Escadinhas Pra subir pra cá pra cima E tal E ali é a porta que eu fiz o barco meio pequeno Aí o... A vela ficou mesmo na frente da porta Mas não tem nada a ver não Mesmo assim ainda Continu bonitinho Então é isso aí Eu vou tentar tá terminando esse barco aqui Enquanto isso Se tiver muito comentário aí no vídeo e tal Pedindo pra ensinar a fazer o barco E likes Aí eu ensino Então é isso aí Valeu Deixa seu like É nóis